Boa tarde, queridos filhos. Boa tarde, filha. Por aqueles que caminharam entre enfermidades, exames, médicos e enfermeiros, sempre lembrando dos doentes. Se hoje nós rezamos por eles, talvez amanhã agradeceremos por eles rezarem por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor Jesus, no final desta tarde, trazemos em oração Tua palavra que diz, não tenhais medo. Contemplando este mandato, nós queremos fazer essa experiência de superação do medo. Lembramos, Senhor, os apóstolos, que estando em meio a um mar bravil, ondas agitadas, que colocaram em risco a embarcação, gritaram, Senhor, não te importa que pereçamos? Senhor, em nossa vida, muitas e muitas vezes, as ondas são violentas e a nossa existência humana, uma mera embarcação, é arremessada de um lado para o outro, Neste bravo mar da vida. Tua palavra não só ecoa na nossa consciência, mas alimenta a nossa fé, não tenhais medo. A parte de mim, Senhor, todo medo, porque eu creio nesse Deus que tudo pode. Amém. 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 Amém.